Olá, Trader! Tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje é análise de e-trade. Hoje, segunda-feira, feriado lá nos Estados Unidos, dia do trabalho. Com isso, a liquidez do mundo inteiro cai bastante. Aqui no Brasil, o nosso mini índice, o volume financeiro caiu bastante, teve movimentos mais voláteis, então hoje o mini índice fez uma alta forte de manhã, até às 11 da manhã naquele nosso horário, bateu lá na segunda banda, quase chegou na terceira banda, subiu 1.700 pontos, aí até o meio dia ele voltou, passou da VWAP até a primeira banda e agora está levemente subindo, voltando para a VWAP ali, ok? Então, nesses movimentos do índice hoje, com boas oportunidades de pullback. Engraçado que hoje, mesmo com movimentos amplos, entradas de compra não tiveram entradas muito boas por cruzamento de médias, né? Melhor dia para operar pullback. Já no mini dólar, mercado bem lateralizado, está entre a VWAP e a primeira banda de baixo, o preço está zigue-zagueando, é no range de 20 pontos no dólar, tá? Então, assim, o dólar não deu cruzamento, não deu pullback, mas deu um gráfico de livro de retorno à média. Então, vou aproveitar a aula de hoje para mostrar as entradas por retorno à média no mini dólar. Entrada perigosa, muita gente gosta de operar contra a tendência, então vou mostrar essas entradas hoje. Vamos lá, então. Esse vídeo é um oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de bolsa de valor. Agora também com cursos online ao vivo. Aqui na descrição do vídeo tem as informações e datas dos cursos. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquele baita joinha no vídeo, dar aquela curtida para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo e me ajuda bastante. Vamos, então, para as entradas do dia de hoje na análise day trade. Começando aqui pelo mini índice aqui, então, teve um cap bem pequeno na manhã, aí ele subiu aqui, quase chegou na terceira banda, ali pelas 10 e 15 da manhã, bateu quase 1.700 pontos, aí ele fez um M aqui, fez topos duplos, e depois ele fez, veio bater lá pelas 11 horas da manhã, veio bater, é fazer essa máxima aqui do dia, ok? Aí depois ele recuou aqui, veio aqui até a VWAP, até as 11 e meia, e aí depois até aqui o meio-dia e meio, ele desceu até a primeira banda para baixo da VWAP, descendo aqui mil pontos para baixo. E agora levemente em alta aqui, mas quase lateralizado, numa subida bem suave aqui, nesse momento aqui, quase duas horas para subir 500 pontos aqui. Então, nesses movimentos amplos aqui, teve boas entradas por pullback, ok? Vamos dar uma olhada, no cruzamento de média não teve muitas entradas boas, por exemplo, aqui no gráfico de 5 minutos, teve uma entrada aqui, às 11h50 da manhã, quando ele cruzou pela primeira vez do dia aqui, fazendo um pequeno de força de venda, rompendo a VWAP. Quem entrou vendido aqui no rompimento, pegou aqui até a primeira banda, 300 pontos aqui, pegou 60 pila, está feliz da vida. Depois não teve mais nada para fazer no cruzamento de média. Então hoje, cruzamento não deu boas entradas não. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 minuto. Aqui no minuto, a gente percebe aqui que o volume hoje estava bem baixo. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse horário aqui, a partir das 10h da manhã, que geralmente a média está batendo 1 bilhão, 1 bilhão e 300, ele fez até as 10h da manhã, chegou a 1 bilhão e 100, mas depois ele despencou. Então, das 10h30 até as 11h, estava com 500 milhões de média. Nesse momento, geralmente, ele está batendo 900 a 1 bilhão. Ok? Então, o volume bem baixo hoje, devido ao feriado nos EUA. Aí, na hora do almoço, ele deu uma queda maior ainda, caiu para 400, quando geralmente ele está batendo 600, 500 aqui. E agora, no início da tarde, a partir das 2h aqui, ele está batendo 347, quer dizer, está bem abaixo da média normal, o volume financeiro aqui. Com isso, o preço fica um pouquinho mais lento, para iniciante melhor de operar. Então, aqui no minuto, de manhã, aquela subida, não teve uma entrada por cruzamento também. Ele subiu muito rápido, ele não chegou a cruzar aqui, e subiu rápido aqui, não dando entrada também. Depois, aqui naquela queda, aqui das 11h, das 11h da manhã, ele fez um cruzamento de venda, mas também não deu um gatilho claro, aqui de entrada. Uma que dia estava em tendência de baixo, para baixo aqui, deu volume aqui até, mas não deu um gatilho claro, e não deu entradas por pullback também, nem aqui, e nem aqui. Então, quem entrou na 9h, ainda pegou o movimento, mas não deu entradas claras, por cruzamento, nem no minuto aqui hoje, né? Depois, aqui, ele cruzou, aqui já deu um alvo mais curto, cruzou aqui, está vendo que se você entrou aqui, no rompimento desse quenro de força, você não entrou nesses 4 quenros pequenos, e foi entrar aqui, olha aqui, para quem viu nessas aulas, esse aqui é o padrão de 3 barras, apesar que fez 4 barrinhas vermelhas aqui, mas é a mesma coisa, então a entrada seria por aqui, também um alvo curto de 20 reais, porque ele bateu na primeira banda e já voltou, aí ele fez um quenro de força, você achou, agora ele vem, também deu uma entrada curtinha, de menos de 20 reais aqui, aí ficou lateralizado aqui, se você não saiu com seus 18 reais, depois devolveu tudo, depois ele acabou vindo aqui até a VWAP, então quem vendeu aqui, passou um calor, ficou, aí foi estopado aqui, 30 e pouco reais negativo, quem não foi, o estop estaria aqui, quase foi estopado pela técnica, depois tinha conseguido vir aqui, até a primeira banda aqui, mas você vê que no minuto, não teve entradas claras, por cruzamento aqui, depois aqui, deixa eu ver se foi aqui, que teve, você vê que aqui, nada de entradas boas aqui, e depois cruzou, cruzou que também não deu gatilho, também aqui não deu, aqui ainda deu uma armadilha aqui, para pegar o pessoal para estopar, então hoje, no minuto, cruzamento no índice, muito ruim de operar hoje, então hoje foi dia de pullback mesmo, no Renko aqui, olha no Renko aqui, você vê que aí ficou melhor, mas também não foi fácil, vamos pegar aqui já, a partir das nove e meia da manhã, é que o Renko tem que esperar o preço dar uma, ele começou a alinhar as linhas aqui, mas a partir aqui, a partir das nove e quarenta, ele deu uma entrada muito boa aqui, você pegou aqui na média vinte e um, veio aqui, veio trezentos pontos, até a VWAP, mas depois, ele não bateu mais na vinte e um, por aqui, você já está percebendo, que ele está no ângulo mais fechado, o MACD dando condição, então se você arriscou entradas na média nove, que é mais agressiva, conseguiu pegar aqui, mais um alvo de trezentos pontos, sessenta reais, depois pegou mais um aqui até, a segunda banda, também, de cinquenta reais, então conseguiu pegar três entradas, mais arriscadas, foi obrigado a entrar, na média azul, na média nove, onde o gatilho seria na média, na média vinte e um, na linha verde, depois aqui, aí depois aqui, que ele deu uma, ele deu uma voltadinha aqui, aqui sim, deu uma entrada boa, de cinquenta reais também, e aí depois, as linhas começaram, já se embaralhar, quem pegou essa última entrada, aqui ainda, conseguiu ainda salvar a operação, aqui na região, de resistência, dos cento e três, setecentos e cinquenta, daí parou de operar, apesar que deu, umas outras entradas aqui, mas daí, o gráfico já bem, bagunçado aqui, mas deu, mas deu, é, deu quatro, cinco entradas, muito boas aqui, na faixa de quarenta, de cinquenta, sessenta reais, mais, mas de novo, teve que se arriscar, para entrar na média nove, então às vezes, você não está acostumado, de fazer isso, aí a partir aqui, a partir aqui, das onze da manhã, ele começou o movimento de volta, aí pegou aqui, mais algumas entradas, por pullback, aqui ó, essa entrada bonita, até a primeira banda, podia ter saído aqui, no suporte, aqui dos setecentos e cinquenta, mas pegou aqui, sessenta reais de novo, aí aqui, novamente, só pegou, na média nove, não chegou na média vinte e um, aqui ó, então se você já estava acostumado, arriscou de novo aqui, pegou mais cinquenta pila aqui, e entrou de novo aqui, pegou mais, cento e setenta, trinta e cinco reais aqui, daí as linhas já se embaralharam, quem entrou aqui, nessa última entradinha, aí sim foi estopado, e tomou em stop aqui, né, depois ele embaralhou, e aí, lá pela meio dia, para quem não foi almoçar, deu mais uma, deu mais algumas entradas boas aqui, então hoje, dia de pullback, aqui deu mais algumas entradas, na média, aí na média vinte e um, um pouquinho mais truncadas, as entradas aqui ó, mas deu boas entradas aqui também, tá, pegando aqui, umas entradas mais curtinhas, de trinta reais aqui, aqui passou uns calorzinhos, mas veio aqui, deu para pegar mais umas três, quatro entradas aqui, mas o gráfico já mais truncadão, tá, mas aqui ó, por isso que eu falo, quer operar para o back, nesse horário das dez e meia, às onze da manhã, tá, e tenta depois pegar essa volta aqui, tá, então é um horário legal de operar, porque o preço, mesmo lateralizado, ele deve fazer um movimento aqui, de, sei lá, quarenta minutos, pelo menos ali, subindo ou descendo, conforme a abertura das ações do Brasil, e dos Estados Unidos, ok, apesar que hoje não teve abertura, né, é do mercado americano aqui, vamos lá então pessoal, então, o índice hoje, cruzamento ruim de operar, deu só uma entrada só, e no pullback um pouquinho melhor, com boas entradas aqui, mas entradas não tão claras, um pouquinho mais arriscadas aqui, né, vamos dar uma olhada no dólar, então, o índice nesse momento, com uma alta aqui de um por cento, né, já vamos dar uma olhada aqui, nos demais aí, ativos aí também, tá, vamos dar uma olhada então agora aqui, ó, no dólar, o dólar, como eu falei para vocês, bem truncado, né, olha o dólar aqui, né, de manhã ele deu uma, ó, ele, ele deu um gap aqui, ó, de onze pontos, quem pegou essa volta aqui, mas muito pavio, né, pegou o fechamento, pegou onze pontos aqui, mas olha quanto pavio, né, nesse pavio você foi estopado, né, depois ele ficou ziguezagueando aqui, ó, vinte e cinco pontos, vinte pontos, depois desceu vinte e quatro, e ficou ziguezagueando aí, com vinte pontos, né, bem lateralizado aqui, o preço ruim de operar, tá, então assim, ó, no cruzamento do cinco, não deu nenhuma entrada aqui, vamos até abrir aqui, no cruzamento do cinco, ó, ficou bem, né, mas no cruzamento do minuto, quem quis se arriscar, ele deu alvos curtos aqui, operações rápidas, tá, e por incrível que pareça, deu os gatilhos claros aqui, ó, por exemplo, cruzou as médias, quem anda de força, vendeu aqui, pegou aqui, ó, quem saiu com cinco pontinhos, saiu bem, né, quem tentou esticar até, até, até as VWAP, daí não, ó, aqui ficou, né, ainda conseguiu sair com dois, três pontos aqui, depois cruzou aqui, rompeu o VWAP, comprou de novo, né, pegou aqui, ó, mais sete pontos aqui, tá, e não, e não teve stop, ó, aqui de novo, cruzou pra baixo, quem anda de força, pegou aqui mais sete pontos aqui, ó, então nesses momentos aqui, ó, aqui não cruzou, né, aqui já, aqui não cruzou com força, aqui também já não cruzou com força, e já começou a diminuir esse movimento de zigue-zague por aqui, mas no começo da manhã aqui, deu pra pegar algumas entradas por cruzamento, alvos aí de cinco, seis pontos aí, tá, é, é, deu pra dar uma, pegar algumas operaçõeszinhas aqui, mas olha o seguinte aqui, isso é no minuto, tá, depois no final agora, ó, no final ele deu uma entrada mais clara aqui também, né, um alvo aqui, uma operação um pouquinho melhor, ó, deu uma, deu uma aqui também, de dez pontos, e depois deu mais uma aqui de sete pontos, né, então aqui, ó, olha aqui agora, né, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, mas pra quem operou retorno na média, olha aqui, né, quando o preço tá lateralizado, eu não gosto de operar, eu já aperei retorno na média, eu não gosto de operar, mas olha aqui, é quase um gráfico de livro, né, vamos dar uma olhada aqui, ó, afastamento médio é isso aqui, ó, essa linha rosa aqui, é um, é uma, é um canal de Keltner, né, com dois e meio, e essa linha azul é uma média de sete períodos, tá, e aqui é um afastamento médio de sete também, aqui não, aqui eu tô usando, aqui eu podia usar o Renko, acho que eu erro, vamos ver o Renko 5R, olha, olha no Renko como ficou bonito aqui, né, ó, isso aqui é um afastamento médio com o Renko, daí a média é 21, usando a média 21, né, quando o preço tá lateral, ó, o preço fica zigue-zagueando no meio da média, tá, e aqui, ó, você pode pegar operações aqui, ó, né, ó, bateu aqui na rosa, eu compro, né, bateu aqui na rosa, eu comprei, né, bateu na rosa, eu vendi em cima, então aqui, dia, né, pra quem gosta aqui, o meu sócio deve ter, deve ter feito a feira aqui hoje, que é o dia que ele mais gosta de operar, olha aqui, ó, mercado lateral, e fazendo movimentos claros aqui, de volta aqui, né, tá, ó, então, você pode operar o retorno à média no gráfico Renko, usando a média 21, ou você pode usar também aqui, ó, deixa eu pegar aqui o, cadê aqui o meu, o back Renko, não, é, eu tenho outro aqui, que é o, cadê o afastamento, aqui, ó, afastamento médio, com a média, com a média, só que no gráfico de um minuto, ou de cinco, né, deixa eu pegar o gráfico de cinco, ver se tá mais limpo aqui, ó, cadê, aqui, ó, né, ó, no cinco também, ó, afastou da média sete, também eu pego essas voltas aqui, ó, operações também, respeitando bem as bandas, isso que tá legal, aqui tá com a, aqui em vez da, da, do, do canal de Kelter, eu tô usando aqui, bandas de Bollinger, né, então, qualquer banda funcionou super bem, respeitou super bem aqui, aqui, ó, porque o preço ficou bem lateral, bem, né, alinhado aqui, e aí, deu boas operações, aqui, ó, eu geralmente operava no minuto, aqui, ó, retorno à média, tá, e você vê que ele respeita bem, deixa eu pegar aqui, ó, isso aqui é com, ah, pullback aqui, ó, certinho, deixa eu ver se tem aqui um outro aqui, não, já dei uma limpa esses dias aqui, tá, mas você pode operar aqui, ó, você vê que ele respeita bem as bandas aqui, ó, e vai, comprando nessa CGO, é, afastou pra cima, vende, afastou pra baixo, compra, e sai na média, então, você vê que o dólar, hoje em dia, é bom de operar retorno à média, hein, boas operações, ok, vamos dar uma olhada, então, no mercado internacional aqui, pessoal, então, é o seguinte, aqui, ó, é, vamos, vamos analisar só aqui o, o EURSD, então, é o seguinte, esse setup aqui com o Rinkiash e mais o MACD, hoje, às sete horas, sobe um vídeo especial, é, é, de uma estratégia clássica, usando o gráfico Rinkiash, é, com o MACD, tá, o MACD em Instagram, tá, setup clássico, pro mercado Forex, show de bola, pessoal, pro treino iniciante, então, é usando o Rinkiash com a média 9, e usando também aqui o MACD, claro que, aqui no meu, eu coloquei aqui o Stochastic pra testar, e tava colocando também aqui uma VWAP, pra ver se ajudava aqui também, tá, mas aqui é bem legal, pessoal, pessoal, por exemplo, aqui ó, deu um gatilho de, é, de venda aqui ó, podia ter feito uma venda aqui ó, né, nessa região, tá, ou melhor aqui, podia ter feito uma venda aqui ó, e pego aqui ó, 14 pips, nessa queda aqui, né, operação legal aqui, então, mesmo com o mercado hoje meio também, é, com pouco movimento aqui, mas deu operações aqui, é, no, nessa estratégia aqui ó, e, vamos dar uma olhada aqui no M15, no M15 também ó, ele veio aqui agora, nesse horário aqui das 3 horas, mas ele começou uma, né, mas tá levemente lateral hoje, não tá bom de operar, e o, e o Nasdaq, e o Dow Jones, é, o Nasdaq e o SP500, não teve, né, é, o mercado, deixa eu até dar uma olhada aqui, não, não teve mercado aqui, tá, tá parado aqui nesse momento, ok pessoal, vamos dar uma olhada aqui então, é, no mercado de cripto, esse sim funcionou, né, então aqui ó, o Bitcoin, nesse momento, uma queda de 1%, né, então aqui ó, ele abriu já com uma máxima de 20 mil dólares, mas daí já despencou aqui, né, chegou aqui no 19,600, e agora tá aqui, nessa região aqui do 19,800 aqui, né, então, aqui deu, deu uma oportunidade de compra aqui ó, por cruzamento aqui ó, mas no Ethereum foi melhor, no Ethereum aqui ó, agora ele tá fazendo uma massa de 1,600, então aqui ó, naquele horário das 8,45, 9 da manhã, ele fez um quino de força, quem entrou aqui ó, pegou 2,20% aqui nessa subida aqui de 3 horas, aí é uma boa operação no Ethereum aqui, ok, tá, então o mercado subindo aqui agora, e o Ethereum melhor aqui subindo 1%, e o Bitcoin aqui caindo 1%, porque ele despencou agora que deu uma correção aqui, vamos dar uma olhada nos índices aqui do Brasil e do mundo, como que estão aqui as informações, olha aqui ó, o mercado europeu então em queda forte aqui de 2,22 e Reino Unido do 0 a 0, tá, aqui é DAX da Alemanha, né, o mercado asiático aqui ó, o índice de Tóquio, o índice Nikkei, tá no 0 a 0, menos 0,11 aqui, Shanghai 0,42 de alta, e Hong Kong 1% de queda aqui, é o mercado asiático aqui agora aqui ó, Forex, dólar e o ano da China 0,50 de alta, dólar e o ano do Japão 0,26 de alta, e dólar australiano com dólar 0,17 de queda aqui, né, e o mercado Forex europeu, o Euro SD aqui 0,1%, tá no, né, tá lateralizado aqui, o Libra dólar também 0 a 0, e Euro Libra 0,28 aqui de queda, já o petróleo aqui ó, recuperou forte aqui, 2,38 de alta, né, nesse momento 95 dólares o barril, tá, isso aí pessoal, então aquela dica importante, né, nesse final de semana, eu soltei 3 vídeos na prática, né, cruzamento, pullback com dólar, e, é, e leitura de candle, né, então, naquela dica, assiste essas aulas, importante, lá eu mostro, como você estudar, vai no, vai no YouTube, tem as aulas de análise day trade, pega os dias bons, assiste o vídeo, pega o replay de mercado, vai ter o feriado agora, pratica pessoal, né, pega o replay de mercado, e pratica, pra você se acostumando com as entradas, faça igual eu fiz nos vídeos, lá operando na velocidade 1, pra você ver o balanço do movimento, ok, e se você é novo aqui, eu já convido você, pra se inscrever no canal, e ative o sininho, pra se avisar, porque todos os dias tem vídeos de morning call, vídeos de conteúdos, e vídeos de análise day trade, e dá aquele baita, joinha no vídeo, dá aquela curtida, né, pra ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo aqui, e compartilha com seu amigo, salva esse vídeo, pra assistir várias vezes, e deixa nos comentários, o que você achou desse vídeo, ok, um grande abraço a todos, e até a próxima aula. e até a próxima aula.